Quanto tempo você não vê assim o Botafogo, porque eu tô orgulhoso, eu sou fluminense, mas eu tô orgulhoso, meu irmão era Botafogo, meu avô era Botafogo, eu tô orgulhoso da carreira da, porra, do que o Botafogo tá fazendo, bicho. Eu tava falando pro Renato, pro Sérgio ali, pô, chega de monopolizar Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, não, vamos começar, né, a diversificar, agora é a vez do Botafogo, daqui a pouco vai ser o Fluminense. Aí, da onde vem esse pulo no gato do Botafogo? Porque o Botafogo tava praticamente esquecido, eu lembro que eu tenho um grupo que tem os botafoguenses, os caras esculachavam os botafoguenses, meu amigo Tonico, meu, e aí, porra, agora os caras, agora, pô, esculacharam todo mundo. Agora tem o contrário, né, os caras reapareceram no grupo. Exatamente, mas da onde vem essa fase? A SAV, essa fase foi graças a SAF, que é esse grupo novo que tá comandando o futebol brasileiro, que são empresas, investidores que vêm de fora, investem no clube e tornam esse clube uma empresa. Aí administra tudo, as dívidas, contratos, publicidade, contratação. Como o Ronaldo fez lá no Cruzeiro. No Cruzeiro. Privatizou, né? É, tipo isso. Privatizou, o Vasco também tá nesse mesmo esquema de SAF, o Cruzeiro, o Bahia também foi privatizado. Então essa é a tendência do futebol brasileiro, porque na Europa isso é tudo normal. Na Europa lá... É o Cartola, o cara não, o cara é o teu dono, né? O Manchester United, o Manchester City, não é de um cara não. O João Tex. João Tex. João Tex. São vários celebridades, bilionários do mundo, que investem como ações. E aí, quer dizer... E deu certo esse negócio. E deu certo, então tá trazendo pra cá e o futebol brasileiro tá começando a entrar de novo pra poder competir com o futebol lá de fora. Você sabe quem vai tentar, de repente poderá ser o presidente do Botafogo? É o JP. JP. Sim, mas aí o JP é nosso amigo lá, o João Paulo. João Paulo, João Paulo. Amigo em comum. E é um grande, além de ser uma grande pessoa, um grande ser humano, é um grande empresário, visionário, entendeu? Visionário, é muito competente. Competente. Se ele for realmente presidente do Botafogo, vai ser muito bom pro Botafogo. Mas eu tô te falando, hoje o Botafogo é o que é, graças à gestão passada do Carlos Augusto Montenegro e o atual presidente do Sérgio Melo. Por quê? Porque eles convenceram o Conselho Liberativo a liberar essa SAF e entrar no Botafogo. Porque se não entra, o Botafogo tava falido. E não ia disputar nem brasileiro não, ia disputar a segunda e com risco de disputar até a terceira divisão. Porque tava quebrado. Caramba. Devejo mais de um bilhão. Hoje a dívida do Botafogo é 800 milhões. Tá entre os 10 ali, ó. Ia acabar o clube, né? Exato. Ia fechar. Ia virar, tipo, com todo respeito, um América, entendeu? Um Bangu, um Madureiro. Sim, sim. Então, graças à administração do Montenegro que abriu esse leque. Não, pode entrar. O Botafogo tem 10% ainda da marca Botafogo. E o John Tex, o investidor, continuou com o resto. E os torcedores estão felicíssimos. Isso que importa, né? Não importa se é fulano, quer ver título. Torcedor quer ver título, quer ver alegria. É sentir o orgulho de vestir a camisa, sair na rua, tirar onda. Como foi na minha época, em 94, 95. O pessoal tinha o orgulho. Hoje o Botafogo vai ganhar, não sei o que, aquela coisa toda. É, você botou um Botafogo no mapa, né? Você não vê uma camisa de Botafogo andando pela rua agora, meu irmão? É, tem um monte de gente, é verdade. Não, e sem falar no estádio. A academia, a academia. Eu já vejo uma galera na academia. Eu estava no aeroporto, meu irmão Botafogo, por Deus, para tudo que é lá. E sem falar no estádio, que é a média de público, né? Aumentou. Na época era 5 mil, 10 mil. Hoje é 20, 30, 40 mil, a média. A média. Eu estou sendo Botafogo muito grande, bicho. É grande? Pô, meu avô era Botafogo. Meu irmão era Botafogo. Meu irmão já faleceu. Meu pai. Em 99. Eu vi o Botafogo. Gerson. Jairzinho. Porra. Paulo César da Caju. Caju, Marinho Bruxa, Perivaldo, o Ender, o goleiro, Mendonça. Na época do meu bondado, na época do meu bondado, foi o Manga, meu irmão. O Manga, imagina. Sem falar em Didi, Guarretinha, Garrincha, Nil Bolsão. Sem falar nisso, que era Célia Fogo na época. Célia Fogo. Então, o Botafogo, porra, graças a Deus deu essa virada, porque o Botafogo é um time consagrado. Não, e era uma seleção. Era uma seleção. Disputava com o Santos como o melhor tipo do Brasil, não, do mundo. Assim como tem que ter, eu acho que o Vasco tem que dar uma virada dessa. Claro. Porque o Vasco é uma torcida enorme. Exato. Porra, um time consagrado. Sim. Porra, e tá nessa fase aí. Agora deu uma melhoradinha. Porra, vamos torcer, né, pra que possa levantar também. É, bicho. Porque é bom pro futebol carioca. Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense, tudo no alto nível. Claro, claro. Pra competir com os paulistas. Claro. Porque não só vai dar paulista. E pra quem gosta de futebol, eu sou fluminense, eu luto sempre pelo fluminense, mas eu tenho que entender que esses times, que por Vasco, Botafogo, jamais pode ficar nessa fase de... De segunda divisão. É, não pode, não pode. De humilhação, né, não. É uma torcida enorme, bicho. Pô, é uma torcida enorme. Todos eles têm uma torcida enorme. No Brasil e no mundo, entendeu? E movimento futebol, né, bicho? Movimento de paixões, né, histórias. Quantos Túlios nasceram por meia causa de 95? Ah, o meu filho chama Túlios porque você foi campeão. Ah, eu fiz uma tatuagem em sua homenagem porque você fez o gol do título. Então isso, formador de ídolos, né? Essa garotada tá carente de ídolos, né? Naquela época tinha Fluminense, Vasco, Flamengo, tinha Zico no Flamengo, Roberto Dinamite no Vasco. O Osto AX no seu Fluminense. É, exatamente. Tinha lá o... Igual o Jairzinho, né, o Furacão no Botafogo e por aí, senhor.